1, 2, 3 e... Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão Não tem um passo, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Eu tenho pose exata pra me fotografar Aprendi nos livros pra um dia usar Um certo ar cruel de quem sabe o que quer Tenho tudo ensaiado pra te conquistar Eu tenho um compapo e sei até dançar Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão Eu jogo um charme, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor 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 Não tem um charme, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor 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 E aí, gostaram? Espero que sim Deixe um like aí e até a próxima